Aqui você no YouTube, você que me segue, você que já escreve no canal do YouTube Trabalhando no final de semana, curtindo uma cerveja bacana Aqui ó Aqui ó, a cerveja ó Você que gosta Você que vai passar, botar nome de marca de cerveja no YouTube Você que gosta aqui ó Você que gosta de curtir a cerveja, você que gosta de curtir o final de semana Trabalhar também Quero pedir para você para curtir esse vídeo Para você curtir também Compartilhar, dar um like Se você gosta de pedra, tá aí ó Se você gosta de escuta reggae Então eu pedi para você curtir muito mais, tá bom? Aqui eu sou eu, Jovem Newton Fundador do canal Serrão do Rio Litoral Quero pedir para você curtir sempre Se inscreva aí Dê um like que você vai ter mais novidade todos os dias